Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do curso básico de finanças rumo a consultoria financeira. Esta é uma situação bem interessante. É verdade, é o nosso terceiro caso prático. Nesta aula vamos abordar os seguintes conceitos, taxa equivalente e série uniforme de desembolso. Eles serão utilizados para apuração da rentabilidade da poupança. Não se esqueça da apostila de matemática financeira. Você vai sempre precisar dela e da sua HP-12C. Mas qual será mesmo o motivo desta festa? Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Luiz Carlos Ferreira, 62 anos, cliente do Banco do Brasil há 40 anos. Carlos Henrique, 45 anos, funcionário do Banco do Brasil há 20 anos. É com muito gosto que faço tudo isso. O rapaz é de ótima família e minha filha está muito feliz. Estou até pensando que a festa do casamento será bem melhor do que esta do noivado. Claro, mas o senhor vai ter que se preparar para isso. O senhor já sabe quando será o casamento? Eles estão falando em junho do ano que vem. Mas de qualquer forma, quero mesmo que você faça depois para mim uma estimativa. Se eu começar agora em outubro, quanto é que eu vou ter em junho se eu depositar 3 mil reais por mês? Será que é suficiente? Bem, este é o nosso tema de hoje. Uma poupança de outubro a junho com depósito de 3 mil reais por mês. Qual será o montante disponível ao final do período? E quando será o casamento? Nós não podemos perder essa festa. Olha, Carlos, eu gosto mesmo da poupança, você sabe disso. É mais segura e dá para fazer uma projeção até meados do ano que vem. Eu gostaria que você visse para mim qual foi a remuneração média mensal da poupança nos últimos 12 meses e fizesse uma estimativa de quanto eu vou ter no começo de junho. Tudo bem. Eu faço isso já na segunda-feira. O senhor passa lá na agência para a gente conversar. Tudo bem. A escolha pela poupança é típica de clientes com perfil conservador. O cliente quer aplicar seus recursos sem que haja risco. Por isso, ele optou pela poupança. Vamos ver qual a solução do nosso caso. Primeiro passo. Calcular a estimativa da taxa média de rentabilidade dos depósitos de poupança. O primeiro passo será calcular a estimativa da taxa média de rentabilidade dos depósitos de poupança tomando por base o dia 10 de cada mês. Olhando na página dos indicadores econômicos do jornal, encontramos que a rentabilidade total da poupança nos últimos 12 meses foi de 10,0339% ao ano. Sabemos também que não estão previstas grandes oscilações no comportamento das taxas de juros para os próximos meses. E, portanto, podemos usar esta estimativa da taxa como indicativo de rentabilidade mensal para a aplicação. Não, não. Fica tranquilo. Não estão previstas grandes oscilações para os próximos meses. Ainda bem. Esta taxa servirá apenas de estimativa para conhecer aproximadamente quanto o senhor deverá receber a partir do dia 10 de junho. Certo. Tudo bem, mas poderá haver variação, tanto para maior como para menor. Ok. Lembramos que para chegar à rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, o cálculo foi juros sobre juros. E como o que queremos é a estimativa da taxa mensal, não basta dividirmos a taxa apurada por 12 meses. Devemos utilizar o conceito de taxa equivalente. A taxa equivalente ao mês é o fator que representa a taxa de 10,0339% ao ano, descapitalizada por 12 períodos, ou seja, elevada à potência de 1,12 avos. Em seguida, subtraímos 1 e multiplicamos por 100 para acharmos a taxa na forma percentual. Então, a taxa média mensal de rentabilidade da poupança no período é de 0,80% ao mês. Segundo passo. Atualização dos recursos investidos. Para apurarmos o valor estimado a ser sacado no mês de junho, utilizaremos o conceito de série uniforme de desembolsos. Vejamos. Sabendo que o depósito mensal será de 3 mil reais, que a taxa mensal estimada é de 0,80% ao mês e que temos 8 períodos, de outubro a junho, vamos utilizar a HP-12C para a resolução do problema, porque ela simplifica e reduz a quantidade de cálculos. A tecla F e a tecla REG, quando acionadas, limpam os registradores da máquina. GBEG ativa a modalidade de pagamento antecipado. 8N armazena o número de períodos no registrador financeiro N. 0,80I armazena a taxa mensal no registrador I. 3.000 CHS PMT armazena o valor do depósito mensal no registrador PMT com sinal negativo. A tecla FV mostra a informação do capital corrigido. Que é 24.880 reais e 32 centavos. Sim, claro, é uma estimativa. A que valor você chegou? Já estou curioso. A taxa estimada que eu cheguei de 0,80% ao mês projetada para junho dá um valor acumulado de 24.880 reais e 32 centavos. Isso no caso da caderneta de poupança. Ótimo. Será que vai dar para festas? Não dá para fazer um festão. O que o senhor acha? Acho que dá. Mas vou ter que consultar as minhas bases. Você sabe, né? Mas será que nós também vamos ser convidados para o casamento, né? Espero que sim. Mas enquanto isso, depois que vimos como projetar valores em produtos de captação, vamos fazer alguns exercícios da apostila para fixar melhor os conceitos. Mas você nem me deixou sonhar com os docinhos, né? Está tudo bem. Antes de irmos aos exercícios, que tal relembrar os pontos mais importantes desta aula? Vamos relembrar. Esta aula abordou os seguintes conceitos. Taxa equivalente e série uniforme de desembolso, utilizados para apuração da rentabilidade da poupança do senhor Luiz Carlos até junho. Foram dois passos para chegar à solução. Primeiro, calculamos a taxa média de rentabilidade dos depósitos de poupança, projetando para o dia 10 de cada mês. E depois, fizemos a atualização dos valores. Na próxima aula, vamos ver fundos de renda fixa e CDB com SWAP e CDI. Vamos utilizar conceitos de taxa efetiva, taxa equivalente e taxa over. Todos encontrados no curso de matemática financeira. Aproveite o seu tempo para fazer os exercícios e rever os pontos de nossa apostila. Prepare-se para o próximo assunto. Até breve. Até lá. Tchau. 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 Tchau.